O gramado verde do estádio Ronaldão aos poucos foi sendo pintado de rosa. Rosas com nomes, idades e muita personalidade. Cada uma ao seu estilo e pronta para mais um desafio. O dia contribuiu para a realização do evento. Esse ano bateu recordes no número de inscrições. Mais de 550 mulheres acordaram cedo e dispostas a vencer mais esse desafio. O fato de estar todo mundo aqui junto é muito gostoso, é uma energia muito gostosa. E a Luciana e Maria Noni sempre fazem isso com muita perfeição. E nesse ano a gente está aqui junto com a Unifenas também ajudando no evento. O que é muito legal porque nós estamos aí também com curso de estética e cosmética. Tem tudo a ver, as meninas estão panfletando lá de fora. Então nós estamos muito animadas aí com a Corrida da Mulher. Sempre muito gostoso. A largada da corrida foi no Ronaldão. Depois elas passaram em frente ao shopping Poços de Caldas, seguiram para um trecho de terra que passou também pela zona rural perto do Vale das Antas. Os obstáculos foram muitos. A começar pelo sol forte que castigou um pouco as iniciantes. O domingo foi mesmo de superação. Registramos famílias com crianças. Umas caminhando e outras sendo carregadas. A ideia é essa mesmo. Incentivar todos para praticar essa modalidade que só cresce no Brasil. Valoriza muito o esporte, ainda mais a mulher que tem um papel fundamental na nossa vida. E a Secretaria de Esporte fica muito feliz de participar desse evento e apoiar. Esperamos que a cada ano a gente venha apoiar mais em função desse evento. A Corrida da Mulher está na sua quarta edição com três modalidades, quatro, seis quilômetros e a caminhada. E todo mundo quer ganhar. Mas o grande lance deste evento é que todas elas consigam chegar e ultrapassar a linha de chegada. Depois de cumprir todo o trajeto, as mulheres passaram por um cordão onde receberam flores, um kit contendo frutas, água e uma medalha. E essa, com certeza, tem um valor especial. É muito gostoso, foi importante participar e estou muito feliz. Foi a minha primeira Corrida da Mulher e eu gostei. O ano que vem, quem sabe, a gente melhora o tempo. Olha, sair do comodismo, do não concordo, a gente vir correr, no final é maravilhoso. No mês, você fala, eu não vou dar conta. Mas é muito bom a gente sentir que se superou. É maravilhoso, é uma sensação maravilhosa. É, cada ano a gente tenta fazer o melhor da gente. Eu não sou, assim, corredora de velocidade, eu sou mais de, sou fundista, de longa distância. E hoje eu tentei os quatro, eu acho que fui bem. A atenção foi toda para elas, uma piscina com água e gelo para recuperar a musculatura da mulherada. A água com gelo, ela ajuda na recuperação muscular. As fibras musculares, elas se recuperam mais rápido. Então, é importante, assim, depois de um treino pesado ou de uma prova, você pegar uma água com gelo e entrar e ficar uns 10 minutos, na verdade, é o tempo limite. Você não pode ficar mais que isso, senão pode ser pior a situação. Então, 10 minutos você entra na água com gelo, fica ali, no começo dói tudo. Mas na hora que você sai mais tarde, aquela dor tardia que vem no dia seguinte de prova, não existe. Tipo, amanhã você consegue voltar a treinar numa boa, você não sente mais nada. Os cuidados não pararam por aí. As corredoras aferiram a pressão e receberam aquela massagem para relaxar. Teve participante que precisou até de cuidados médicos. Foi o caso de Luciana, que caiu durante a corrida, mas isso não a desanimou de concluir a prova. Quando a gente fala em provações da vida, a gente aprende que as provações, elas só são provações quando a gente passa por elas. E você conseguiu concluir a prova? Consegui concluir, porque eu vim aqui e falei para as minhas amigas, acontece o que acontecer. Vocês são cruzadinhas e eu cruzei também. A atleta Giovana Martins, que é bicampeã na maratona da Disney, veio a Poços e sempre com o mesmo objetivo, incentivar as mulheres para a prática de exercício. Toda vez a maratonista é uma atração à parte. As participantes querem tirar uma foto com ela. Todo ano chegou janeiro, já começa a contar os meses para vir aqui em março. Para mim é um grande prazer, porque essa corrida tem uma grande importância para as mulheres. É uma modalidade que vem crescendo e vem tirando a mulher de casa, vem curando a depressão da mulher, vem valorizando a mulher. Dentro da programação da Corrida da Mulher, este ano a organização fez uma linda homenagem ao Chico Corredor, que desenvolvia na cidade um projeto social há mais de 30 anos. E a Joana, a tia Joana, como é conhecida entre a mulherada, trouxe as crianças para fazer essa homenagem. Como é que foi, Joana? Olha, foi uma homenagem linda que a organização da prova, a Luciana Marinoni junto com a Carol, resolveram fazer para ele. Elas também estavam junto com ele dentro do projeto, então a gente resolveu fazer essa última homenagem a uma pessoa que viveu do esporte, com as crianças. Ele dava vida pelo projeto do amanhã. E hoje tem muita gente aqui que é fruto do projeto dele lá atrás, né? Exatamente, não só aqui, mas eu acho que na região toda tem atleta que foi dele e hoje exalta também o nome dele, né? E aqui com certeza tem atletas que começaram com o incentivo do seu Chico Corredor, que foi sempre uma referência no atletismo, que tirou muitas crianças das ruas e hoje se tornaram vencedoras na modalidade e também na vida. Falando em vencedores, Miss Lene, que participa pela primeira vez da corrida, conseguiu concluir seu trajeto de 4 quilômetros com pouco mais de 17 minutos. É muito emocionante porque eu nem sou corredora de corrida rápida, mas graças à minha equipe, ao incentivo da minha equipe, a Home for Life, eu consegui um resultado muito, nossa, estou muito contente, muito feliz. Quem subiu ao pódio para receber o troféu e medalha na categoria de 6 quilômetros foi ela, Giovana Martins. As cinco primeiras colocadas de cada categoria também receberam medalhas, troféus e presentes. Esse ano com essas bandinhas, buchinha aromática, piscina para recuperação muscular, está maravilhosa. Mulherada, vamos sair do sofá porque mulher tem fibra, mulher não é sexo frágil coisa nenhuma, a gente somos forte e isso aqui é a melhor coisa, socialização e amor ao esporte. Para quem já é veterano é mais uma conquista, mas para quem está começando na modalidade fica aquele gostinho de quero mais. É muito bacana encerrando a Semana da Mulher, esse grande evento que já virou tradicional na cidade e a gente tem observado que as mulheres cada ano têm mais adeptas na corrida. Eu acho que cresce mais do que os homens, por incrível que pareça, as mulheres têm realmente adotado essa prática e é muito bom, para a saúde, para a confidenização, para tudo. Deixar aqui os parabéns para elas e que essa prova possa aquecer, cada vez mais, que o ano que vem seja ainda melhor. Vem correr gente, vem correr, vamos cuidar da saúde e você também! Tchau!